O livro Talibés, Modern Day Slays, conta a história das mais de 50 mil crianças que são escravizadas em falsas escolas corénicas no Sumigal. São rapazes entre os 5 e os 15 anos de idade, que são forçados a medigar 8 horas por dia, para obter entre 3 a 4 dólares, para depois entregar aos seus supostos professores corénicos. Não se sabe ao certo quantas áreas existem no Sumigal, mas é realmente uma situação muito preocupante, porque não há mecanismos que protejam estas crianças e muitas delas nem sequer sabem que são as suas famílias, nem sequer sabem qual é a sua terra de origem. O meu objetivo, tanto neste trabalho como em todos os outros, é trazer visibilidade para os temas que eu documento. Obviamente que depois da distinção do Old Press Photo e de outros prémios, essa visibilidade tornou-se maior, como não poderia deixar de ser. Quando terminámos a campanha de crowdfunding do livro e curiosamente terminámos muito perto do dia da criança, o presidente sumigalês decidiu que todas as crianças que fossem encontradas a medigar nas ruas fossem ajudadas pela polícia, fossem resgatadas e que as suas escolas fossem sinalizadas como ilegais se não terminassem com aquela prática. E, portanto, deixa-me imensamente feliz perceber que realmente o fotojournalismo tem uma presença muito forte na nossa sociedade. É um instrumento crucial para a criação de discussão e consciencialização humana. E desde junho até agora já foram resgatadas pelo menos 500 crianças. É o início. O livro está a caminho agora da Guiné-Bissau e do Sumigal. E de certeza que vai ajudar as pessoas a terem acesso à informação que de outra forma não teria. E espero eu que um dia a realidade da Líder volte à sua origem, que era uma origem boa.